Algo estranho, terrível, é ver essa frase nos livros que a gente compra. Depois que a gente compra, vai olhar, não pode, descobre que não pode fazer outra coisa, a não ser usar memória na hora de conversar. Como é que a cultura mundial existiu, hein? O Brasil, o mundo, precisam evoluir. E aí, de que jeito? Travando informações, nós pagamos pelo uso de um livro. Por que não copiar uma parte, introduzir no lá, tem que perguntar para o indivíduo. E se ele não concordar com o que você fala, vai autorizar? É um negócio ridículo que a gente vê nesses livros. Quando você compra um livro de papel, é até mais difícil copiar, porque é primeiro que você não acha, Jesus. Segundo, porque o livro, a quem vai ficando velho, o livro de papel, ele acaba sendo doentio. Eu tenho alergia, só de abrir o livro, eu já desmontava. A gente precisa poder usar o que aprende. Isso é fundamental. A história e as opiniões, caso, por exemplo, do Kindle, do e-book, quando você copia uma coisa e cola no outro, está lá embaixo. A origem, de onde você copiou. Agora, quando chega o ridículo, que nem aquela das piadas ali. Hoje eu comprei alguns livros de piada. É, piadas manjadas. Modo personagem, moda a sequência. Até porque as piadas politicamente incorretas estão proibidas. E eram muito boas, não é? E fazer o quê, gente? A gente tem que fazer uma ginástica intelectual para dizer o que sabe até. Agora, é óbvio, eu não nasci há dois mil anos atrás, três, quatro mil. Não foi Matusalém, não sou Matusalém. Então, a gente tem que recorrer à memória, arquivos e tudo mais. Quando um historiador, um sociólogo, filósofo, sei lá, escreve alguma coisa, ele está escrevendo em cima do que outros escreveram. Quem fala sobre filosofia grega, romana, você não precisa se preocupar muito, não é? Porque é domínio público. Agora, e no Brasil atual? Nós temos que usar a informação. Até para evitar que o nosso povo caia na tentação ou em tentações piores. Ah, vamos lá no InfoEscola, EduEscola, não sei o quê. Tudo que a gente vê, de alguma forma, é censurado. O Wikipedia é uma fonte maravilhosa. Mas é óbvio, há limitações. Quem faz e colabora tem suas opiniões, tem suas bases filosóficas, etc. Educação, Educação à Distância, Ensino à Distância. Tudo isso depende muito do livro digital, mas muito mesmo. Até livro de socialista aqui, comunista, já desaparece aquela frasezinha famosa, é proibido reproduzir. E outros livros, a gente sabe que aconteceram graças à Lei Rouanet e... De uma forma ou de outra, a gente pagou. Como é que a gente pode escrever? Eu estou com 77 anos, memória ruim. Vivi muitas coisas. Vivenciei, nasci em 44. Outubro. 8 de outubro de 1944. Aí, quando comecei a mexer com os livros digitais aí, eu vibrei. Mas eu não estou enxergando lá grande coisa. E aí, acabo não vendo lá essa frasezinha cachorro aí. É proibido reproduzir, divulgar qualquer parte desse livro. Que palhaçada. Isso é um crime contra a humanidade e deveria ser analisado com profundidade. Mas não podemos, põe propaganda no livro. Ninguém vai achar ruim no livro fazer propaganda aí de pasta de dentes ou sei lá o quê. Ou fica feio o livro assim, né? Aí tira a propaganda quando for em papel. O que nós precisamos é liberdade de informação, de transmissão, de cultura. E não desse capitalismo sórdido que a gente vê em livros que deveriam, até pela qualidade dos seus autores, ser de domínio público. Ah, quem paga, compra, quem não tem outra opção, faz isso, né? Quem pode comprar, compra. Mas, pelo menos, compra para usar. Fica imaginando uma professora, um professor numa escola. Não, você não pode copiar de jeito algum. Como é que ele vai dar aula dizendo, ah, o fulano de tal falou isso. Tem uma boa memória, né? É, é um contrassenso mundial até. E o custo dos livros, ah, é livro aí que é, são fortuna. Vá lá, alguns têm muita gravura, muita fotografia. Livros que, tem livros só de fotografia. Aí você não consegue ampliar, enxergar. Fico imaginando, eu estou esperando minha filha aí, que entende, a Eliana, que entende de informática. Quer dizer, como é que eu vou ler esse livro? Porque o máximo que eu consigo é o tamanho dessa tela. Então, hoje em dia, nós somos enganados em prosa e versos, ou explorados. Enganados, explorados, humilhados até, por gente que poderia ter um pouco mais de inteligência. Ah, entre elas, como é que eu disse, põe propaganda nisso aí, né? 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 Pega, esse livro é fulano de tal, o autor tal, patrocinado por tal. Bom, isso não é crime. Né? Ninguém vai achar ruim. O que é importante é poder usar. O que é importante é poder usar, o autor tal, patrocinado por 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 tal.